Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo do canal e agora nós vamos entrar numa sequência de tutoriais. E hoje vamos mostrar jogadas de futsal que a maioria das equipes e seleções do mundo usam. Tô aqui visitando a Magnus Futsal mais uma vez. A tendência é que durante o ano eu visite outros clubes que também o pessoal quer saber como que é o Corinthians, como que são outras equipes e a gente vai acabar rodando o Brasil fazendo isso. Bom rapaziada, pro vídeo de hoje, chamar a galera do time da Magnus aqui. Chega aí rapaziada, vem todo mundo, vem todo mundo. Ó, aqui a galera que vai marcar, o Charutinho, meu parceiro, o Alex, o Pet, o Kevin, nosso goleiro que tem que ter sempre o Caio. Ó, meu ataque, Lino, Rodrigo e Ader Lima. E aí Ader, chega aí que você que já faz parte do canal aí. Você vai ajudar, você sabe as jogadas? Pode ficar ligado lá, o sininho, o fim, o fim, o fim, o fim, que a jogada é interessante. Caio vai dar like, caramba. Dá like lá, o sino como é que é o sininho? Compartilha, ativa o sininho. Compartilha e ativa o sininho, ó. Bom rapaziada, vamos fazer aqui três jogadas de escanteio que tem as suas variações. Então cada jogada, nós vamos mostrar o final dela e uma possível variação pra que vocês possam usar aí nas peladas ou no seu time aí. Bora ou não? Então vamos. Então essa primeira jogada é chamada pisada. Claro que você não vai chamar pisada durante o jogo que o adversário vai perceber. Então fica um jogador de frente pra chutar, fica o pivô na marca do pênalti fazendo esse balanço pra vir mais próximo de mim. E fica o terceiro jogador que vai sair lá pro fundo pra puxar o marcador. O que que acontece? Quando eu for bater, o pivô vai balançar, vai vir na minha direção. Esse batedor vem como se fosse chutar pro marcador dele sair. Quando eu vou bater, esse marcador quebra a corrida sabendo que o pivô vai pisar pra ele atrás dele. Então é muito difícil marcar, mesmo quando o adversário espera. Então ó, o Lino vem sempre aberto pra puxar a marcação do chute da perna direita pro pete chamar atenção. Só que ele já sabe que eu vou dar no éder e o éder vai pisar. Aí o Lino só quebra a corrida pra finalizar sozinho. E o Rodrigo sai lá pra perna esquerda. Vai, devagarinho, bora. Bom, agora valendo. Essa jogada todo mundo conhece, sempre funciona. Por mais que a defesa saiba, acontece se você sair na sincronia, né? Vai! Bom, toda jogada tem a sua variação. Eu tava ali batendo, agora eu vou ser aonde o Rodrigo estava pro voleio no fundo. Então todo mundo vai imaginar que é a pisada e tem essa variação pro voleio do fundo, que eu posso finalizar ou dar pro éder no segundo palco, certo? Vai! Vai! Então a variação dessa jogada é justamente pra todo mundo achar que a bola vai no éder ou o Lino vai chutar e eu saio pro voleio ou pra finalizar e o éder já gira e vai pro segundo palco. Então tem essa variação também. Vai! Vai! Não, eu que tô chutando em cima. Eu tô ensinando pra mostrar que eu faço o gol. O cara pegou as três, velho. Quero ver agora, vai! Ah, moleque, filho da puta! Ó, se eu vim assistir um jogo ele tomar um gol, mas eu vou conectar, velho. Vai, mais uma! Filho da puta! Porra, caraca, velho, que raiva, velho. Vai! Uh, caraca! Quero ver pegar a filha da puta. Bom, essa é a jogada que eu bato, né? Que o Rodrigo finalizou, que o Lino finalizou e agora eu sendo finalizador. Agora a próxima jogada eu vou ensinar pra vocês. Bom, a segunda jogada, essa jogada aqui tem que ser uma sintonia perfeita. O Lino vai vir chutar, eu vou dar o passe nele. Ele vai virar o pé no pivô no éder lá, no pênalti. E eu já estou indo rodado, o éder já sabe. O éder já vai dominar pisando pra mim. E eu chego finalizando. Bora! Devagarinho o movimento. O Lino vem pra chutar e vira o pé, né? Ó. Esse é o movimento. Então eu já tenho que ir na velocidade da bola. O marcador do Lino tem que se preocupar com o chute dele. E o Rodrigo vai lá no fundo pra eu ter esse chute livre. Vamos pôr na prática? Bora! Vai! Aí, garoto! Vamos, rapaz! Essa é uma variação da jogada. O éder tem a opção de pisar pra mim de frente ou pro Rodrigo de costa. Então você vê que ele tem duas opções. Ou ele pisa pra mim e se o cara vacilar lá, o Rodrigo chuta. Agora eu vou fazer com a minha finalização. Eita! Nem que queira! Eita! 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 Bom, agora o Lino bate. O éder vem aberto. O Rodrigo balança pra criar dúvida e faz uma mini parede. E eu finalizo aqui dos 10 minutos. Bora! Então você vê que a precisão é fundamental. O goleiro pegou, foi bem. Mas essa finalização sempre acontece. Então você ter essa precisão, essa concentração e se adaptar ao corpo, à bola, é sempre muito importante. Tá? Então eu vou fazer mais um chute. Depois eu vou mostrar a variação. Vamos mais uma. Viu? Então isso é importantíssimo, esse movimento. Você encaixar na bola. É repetição. Esse não é nem tanto dom ou habilidade. É repetição. Independente da característica de jogo, você pode finalizar. Então você vê que esse movimento é muito importante você arrumar o corpo. De acordo com a altura da bola. Então você busca às vezes a bola aqui. Quando você pega ela da cintura pra cima, você tem que chutar ela meio pra baixo. Porque ela vai fazer essa direção. Quando ela vem mais baixa, você já tem que pegar ela de baixo pra cima pra ela morrer dentro do gol. Então tudo depende da altura que você pega na bola. Às vezes ela vem mais rápida aqui. Sempre a direção pra baixo, porque senão ela vai subir. E às vezes ela vai mais baixo e você chuta pra cima. Claro, chuta pra cima reto subindo pra você complicar mais o goleiro. Vamos finalizar com mais uma ali? Então pra gente finalizar aqui, vamos pensar em alguma coisa. Se a gente fizer o gol, a gente faz eles pagarem um castigo. Se a gente não fizer, a gente não fala nada, né? Porque a gente não vai pagar castigo, né? Vamos fazer aquela que eu dou de letra ali dentro da área. Atrás do homem da barreira. E alguém vem de trás batendo? Vamos aprender. Então alguém bate o escanteio e sempre tem a base da barreira. Eu vou entrar atrás dessa base, que ali tem que ser uma letra de esquerda. E vou pisar pra trás pro Rodrigo vir finalizando. Vamos ver. Se eles tomarem... O Eder tá fora. Tomaram o gol, vão ter que pagar. Vamos pagar o quê? Dez flexões? Qual que é o castigo? Tem que ter o castigo, né? Foi combinado, não foi? Paga dez. Paga dezinha. Paga dezinha. Vai. Tô ajudando o maior preparador físico, hein? Vai. Ó o charuto feliz. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ô rapaziada, mais um vídeo do canal. Eu queria agradecer a todos aqui. Vou colocar o Instagram de todos aqui rapidinho. Pra não faltar ninguém. E ó, vamos fazer outras? Vamos fazer o quê? De lateral? Lateral e... E falta? Vamos fazer pra galera? Então galera, tá marcado aqui já. Ó, que vocês deem o like, compartilhem, ativem o sininho. Como é que é, Eder? O Instagram da galera tá aqui. Lembrando que a Magnus agora também tá com o canal no YouTube. Onde vocês possam acompanhar aí os bastidores. O que é uma equipe de futsal no seu dia a dia. Magnus futsal, cabeça? É isso, gente? Então ó, Instagram da galera aqui. Vamos fazer mais um. Gostamos. Vamos fazer um agora de lateral. E também um de faltas. Pra que vocês possam estar sempre em treinamentos aí, tá? Claro que não vai ser só essa vez. Mas durante o ano nós vamos ter outras variações. Outras faltas. Outros laterais. E outros escanteios. Pra que vocês possam aprender. Valeu? Um abraço. E até a próxima. Valeu!